Oiê! Bem-vindo à nossa aula, onde a gente vai cortar essa peça aí. Nesse projeto, nós vamos aprender a fazer rolotê, gota, viés rebatido internamente e essa barra com fenda. Então, pra começar, a gente copia o nosso básicozinho, que você já deve ter imprimido, se não, tá perdendo tempo. Copia ele no papel e depois a gente vai fazer as seguintes alterações. Saí ali na cava 1,5, desci 1 e refiz essa minha cava com menos curva. Por quê? Porque a cava, quando ela tem manga, ela tem bastante curva, tá vendo? Mas, quando ela não tem manga, ela não precisa dessa curvatura toda. Então, eu vou e refaço essa minha cava, porque esse nosso projeto não tem manga. Desci ali 2 centímetros e desci uma gota com 7 centímetros. Saí 3 no ombro, afastei ali também meio centímetro, tá vendo? Ali no início da minha gota e refiz o meu decote. Posso usar uma régua pra ficar tudo mais certinho. Na barra, desço 7. Pra fazer a minha nova linha de barra, eu uso o esquadro e esquadro pelo meio frente, tá vendo? Pra ficar bem retinho. E a lateral, eu uso a barra, levo até a cava, mas também esquadrada. Subo 8 centímetros pra eu poder marcar a minha fenda, onde que vai a minha fenda. E escrevo ali pra eu não esquecer na hora que eu for cortar. Fiz as mesmas coisas nas costas, ó. Fiz as mesmas alterações, saí no decote, saí na cava, desci 1 centímetro ali na cava. Confiro junto com a frente pra eu ver se tá tudo certinho, tá vendo? Pra não ter problema na hora de costurar. Tudo tem que encaixar direitinho. Agora, vamos cortar nosso molde. Não esquecer de dar os piques. Tudo certo, agora vamos cortar no tecido. Tecido dobrado, onde vai costura? Na cava, onde vai o viés? Meio. Na gota, onde vai o viés aparente, não põe costura. Que o viés é aparente. No decote, que o viés é rebatido, é meio. No ombro, um. Lateral, um. Dois centímetros na fenda. E dois centímetros pra barra. Tá? É assim que a gente vai fazer. Então, vamos cortar dois na barra. Dois na fenda. Quando chega ali no meu pique, ó. Eu dou um chanfradinho, ó. Porque na minha lateral é só um. Dessa forma. Acerto, se não tiver ficado certinho. Deixa tudo bem certinho, porque tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Meio centímetro na cava. Se tiver dificuldade pra cortar a mão livre, pode colocar. Não precisa fazer igual eu faço, não. Se tem dificuldade, pode usar. Recursos, né? Fita métrica. E aí, você corta com mais segurança. Lembrando que na gota não tem costura. Mesma coisa, faço nas costas. Um no ombro, meio cava e decote. Um lateral. Dois na barra. Dois na fenda. Isto. Agora, eu também vou cortar os vieses. Então, o viés pra cava e decote, cortei três tiras. Na largura de três. E pro rolotê, eu cortei duas tirinhas de dois e meio, mas você pode cortar de dois, tá? Precisa ser dois e meio, não. Então, é isso, gente. Nos próximos vídeos, vocês vão acompanhar eu costurando essa peça aí, ensinando vocês o passo a passo de cada detalhe dessa peça. E aí, tá gostando dos nossos vídeos? Deixa pra mim aqui no comentário, deixa seu like e te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.